Aqui no Amino você conhece Ben 10 Diversidades Crossovers, esse é o nome da maior comunidade de Ben 10 aí, a mais ativa e tem muitos contextos da hora, tem novas formas criadas por fãs que eu já fiz vários vídeos sobre e também vou fazer porque é muita coisa da hora né E aqui o mais legal é que você tem um livre arbítrio de escolher o personagem que você quiser ser, não só ser preso ao universo Ben 10 por causa que aqui é Diversidades Crossovers, ou seja, se você quiser ser o Gumball, o Comunitrix, o Vegeta, o Goku, o Luffy ou qualquer outro personagem de anime ou do universo Geek, você pode ser e mesclar com outras vibes, você pode fazer o que você quiser, que você encontra de tudo para se divertir Então galera, espero de tudo aqui, aqui tem chats públicos, tem quizzes, tem o que a galera postou recentemente aí né, o post aí do Arealzão né, muito da hora né Então o seu lugar é aqui, o que você está esperando? Participa dessa, participa também dos quizzes, vamos ver se você é o brabo de Ben 10, você sabe de tudo aí do universo Ben 10 né Tem muita coisa aí que a galera posta né, postaram aí do novo jogo do Reboot né, então se divirta, venha participar dessa com a gente, Ben 10 Diversidades Crossovers E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal no vídeo, o primeiro vídeo do ano em 2021 Trai aqui pra vocês como o Asimundo conseguiu o DNA Sapiens Celestial, então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo E bem galera, esse foi um dos vídeos que eu deixei lá na enquete né, pra vocês voltarem quais vídeos que vocês queriam E eu até fiquei surpreso de vocês preferirem isso do que Ultra Supremos Part 2, por exemplo, eu fiquei bem surpreso aí, por causa que esse vídeo é assim, é um vídeo óbvio Entendeu? Entendeu? Tipo, mesmo que não tenha uma resposta concreta, tem várias teorias aí pra explicar isso aí Só que mesmo assim, é um conteúdo assim, bem da hora de se falar, dá pra ter um engajamento bom Até porque eu acho que nenhum youtuber BR fez né, um conteúdo desse, então vamos lá explicar, desvendar esse mistério aí E tem várias hipóteses dentro da própria série que a gente pode usar, já que os diretores, nenhum diretor explicou Nem o Duncan, nem o Derek, nem o Dawen, nem o Matthew Wayne, nenhum explicou né, como é que funciona isso aí Justamente por causa que eles encheram o saco, tá ligado? Muita gente perguntou, fez essa mesma pergunta pra eles E eles acabaram abusando, tanto que nem responder, eles acabaram nem respondendo isso aí Até hoje, se você for perguntar lá pro Derek, pro Duncan Roleal, eles não vão assim, dar uma resposta concreta sobre isso, entendeu? Então até hoje tem esse mistério aí, só que como eu falei, a gente pode usar a face da própria série Então vamos começar, primeiramente, os Volitips, os Biops, que são aqueles seres que o Asimuth fez Pra coletar o DNA das espécies da Via Latina, né, pra armazenar na corrente Codon Só que assim, a gente sabe que eles armazenaram lá mais de um milhão de amostras de DNA Só que algumas eles não coletaram, como por exemplo, o DNA Merlin e Sapin Já que o Suprometrix foi escanear lá o DNA do Prisoner 775 E também o DNA de outras galáxias, como o da galáxia de Andrômeda Já que o Suprometrix foi escanear ali o DNA de usagem de Andrômeda por causa que eles estavam na Via Latina, entendeu? Então, pelo fato de que os Biops só tem o alcance ali da Via Latina Então já descassa essa possibilidade, se você sabia que era óbvio que não eram os Biopsis que tinham coletado DNA de sapos celestial Tá na hora de deixar o like, né, galera, por causa que tá na cara, já que eles só tem o alcance da Via Latina E como a gente sabe, menos o, né, legionário, que o centro da criação fica fora do universo Então ele não pode coletar de outras galáxias, imagina, fora do universo, tá ligado? Só que vamos supor aqui que, ah, eles decidiram tirar férias, ah, bora tirar férias aqui Bora pegar uns DNA novo ali pra corrente Codon, aí vão pra fora do universo Eles poderiam ir pro centro da criação? Não, por causa que não é tão simples assim Tem uma barreira crônica lá Aí também tem que ter o mapa do infinito, entendeu? Então não é simples assim Ou seja, descarta essa possibilidade dos Biopsis terem coletado DNA do sapos celestial A segunda hipótese aí é furto, roubo, surrupiação E quem foi que fez isso? Que rufam os tambores? Azimuth Mas como assim, como assim, Azimuth? Vamos analisar aqui A gente sabe que o Azimuth, ele é muito, mas muito inteligente mesmo Ele foi o ser capaz de criar a arma Poder o suficiente pra derrotar um ser Extradimensional demoníaco Aí vocês falam, ah, mas foi o seu Jorge, foi o Ben Sim, mas quem criou? Quem criou foi o Azimuth, entendeu? E o Diago, ele é um ser muito poderoso, né? A essência dele é poder E se você quer saber como é que seria ele no Omnitrix, né? Se você quer saber bem mais sobre o Diago Clica aí no izinho, beleza? Mas vamos lá O Azimuth criou a Ascalon, uma espada muito poderosa Só que isso nem foi o maior feito dele O maior feito dele lá foi criar o Omnitrix, né? Que não é uma arma, né? Porque quem cria a arma é o homem Mas é um aparelho de compreensão em massa Pra fazer com que as espécies se entendessem, né? E fez essa paz intergaláctica Que foi uma coisa que o Ben, ele fez, né? Ele cumpriu aí o propósito Conseguiu passar a visão lá de paz intergaláctica Sendo aí o herói do universo É porque o Azimuth, ele tem essa visão aí de paz intergaláctica Pelo fato de que ele sabe o segredo do cosmos, tá ligado? Esse é o maior feito de inteligência dele Por causa que o Albido Supremo Que é um galvaniano Evoluído em milhões de anteriores no pior cenário possível Não é mais inteligente que o Azimuth Tanto que quando o Albido, ele conseguiu lá A inteligência do Azimuth por alguns instantes Ele ficou eufórico ao saber que Era aquilo ali que o Azimuth via Todo aquele segredo do cosmos lá Por causa que o Azimuth, ele é inteligente demais pra ser do mal E cara, ele tem muito plano Ele é muito Itachi, tá ligado? Eu pensei em tudo Já que ele tem planos nos planos E dentro dos planos tem outros planos, tá ligado? Ele fez um plano lá pra se auto-reviver, tá ligado? Então você acha que ele não ia ter um plano assim Vamos dizer, pra conseguir lá o DNA Na Sub-Selestia Tipo, quando viu, né? O Alien X, ele viu Nossa, isso aqui é o que pode fazer tudo, tá ligado? Porque os Sub-Selestiais, eles eram considerados como lendas, né? Tipo, não é tudo que acredita Do Hulk, ele não acreditava no Alien X, tá ligado? Juntamente com o Anikilag Eles são lendas no universo Ben 10 Mas quando o Azimuth, ele teve conhecimento ali do Sub-Selestiais Ele deve ter Nossa, isso aqui pode fazer tudo Então ele deve ter pensado, né? Em fazer um plano ali pra conseguir O DNA Sub-Selestiais E aí, é isso Foi isso Ele criou uma tecnologia aí pra conseguir Ir pro centro da criação Também não é tão simples assim, né, galera? Como eu falei Tem que ter um mapa do infinito Tem uma barreira crônica, tá ligado? Porque o mapa do infinito Tem um artefato ali Feito pelo Paradoxo Que é um CA temporal É tudo ligado com essas vibes aí de tempo Então não é simples assim, galera Mas mesmo assim O Azimuth, ele tem um conhecimento muito amplo Ali do Cosmo e tal E a gente sabe que ele troca ideia Com um Paradoxo, né? O Azimuth, ele sabe lá do futuro do Ben e tal Por causa que o Paradoxo falou Só que o Paradoxo tem todo esse cuidado De não contar o futuro, né? Por causa que pode ser que mude Então ele tem todo esse cuidado e tal Mas vamos mesclar aqui, né, galera? Tipo, o Paradoxo Quando a gente conheceu ele Quando o Ben conheceu ele O Paradoxo já conheceu o Ben E como eu falei, ele contou ali O futuro do Ben pro Azimuth Então vamos pensar aqui O Azimuth, ele tem todo esse conhecimento do Cosmo Sabia do futuro do Ben E o Paradoxo Ele tem toda essa desligação aí De saber do futuro e tal Do passado Ele é um CA temporal Então a gente não poderia pensar Que o Azimuth Ele confiou Ele confiou ali Por causa que ele acreditava Que o Omnitrix Ele ia ser usado Pelo ser puro Que ia Um ser bom de verdade Que ia trazer ali Para conseguir passar a visão Da paz intergaláctica Que realmente foi, né O Ben O herói Por causa do Omnitrix E tal Então ele tem esse conhecimento Será que ele não confiou O DNA Sub-Celestial Para esse portador E o Paradoxo Foi um empecilho ali Para ele conseguir O DNA Sub-Celestial Porque É bem questionável A gente pensar assim Por que é que o Paradoxo Ele tem que ficar 500 anos Luz de distância De um Sub-Celestial Quando o Paradoxo Ficou lá de cara a cara Com o Bélicos e a Serena O Bélicos e a Serena Ficaram furiosos Eles iam banir lá Eles iam banir O Paradoxo Ter quebrado Nessa regra De ficar 500 anos Luz de distância De um Sub-Celestial Mas o porquê disso O porquê Então a gente pode pensar Que o Paradoxo Foi lá no centro Da criação E foi ele que coletou Ali o DNA Sub-Celestial Aí você fala Oxe Mas o Sub-Celestial Ele não poderia ter Simplesmente apagado Da distância Do Paradoxo Por ter feito isso Por causa que Tipo ele fica Parado a dar uma lei Só que eles Eles pensam Eles pensam em várias possibilidades Eles cogitam muitas coisas Tanto que foi confirmado Que a Mãe Celestial Quando o Fogo Fácil Supremo E o Agregor Estavam lutando Lá na mão dela Ela pensou O que ela ia fazer A lei Entendeu Quando eles estavam Na mão dela Só que Tipo eles ficam lá Discutindo Então eles tem que Tomar uma conclusão Antes de fazer qualquer coisa E o Universo A gente descobre Eles são bem justos Eles cumprem ali As normas Da lei Intergalática Tanto que Em vez de eles Simplesmente apagarem O meio da existência Não Eles decidiram fazer ali Todo um tribunal Para julgar o bem Para ele ter recriado O Universo Entendeu Então eles devem ter Feito isso aí Com um paradoxo Entendeu Em vez de simplesmente Apagar o paradoxo Da existência Eles devem ter feito Um tratado ali De que Beleza Você pega aqui O DNA Sub-Celestial Mas também Você fica 500 anos Luz de distância Da gente Você não fala Mais com a gente Porque o paradoxo Assim Ele parece que Incomoda seres Que tem relação Assim com o tempo Já que Foi confirmado Que os próprios Cronosapianos Eles tem raiva Do paradoxo Eles não gostam Do paradoxo Do jeito que ele age Então os Sub-Celestials Deve ter sido Da mesma forma Eles não gostaram Muito ali do paradoxo Do fato dele Intervir nessas coisas E tudo Então eles devem ter Criado essa norma Para ele ficar 500 anos Luz de distância E em troca Ele conseguiu O DNA Sub-Celestial E graças ao destino Do conhecimento Cósmico do Azimuth Do conhecimento Temporal Do paradoxo E também Dos Sub-Celestials Cumprirem o tratado E várias outras coisas Temporadas Como o paradoxo E o Ben Normaliz Voltarem no tempo Para fazer com que O Omnitrix Vá para o Ben Prime Tudo isso Acarretou No Ben Ter ali o Omnitrix E ele ser O portador do Omnitrix Que ia trazer A paz intergaláctica E também ser confiado Em possuir o DNA Sapiens Celestial Graças a tudo isso Que eu falei Então finalmente Desvendamos aí O mistério Mas você é livre Para acreditar nisso aí Ou não Que eu realmente Acredito que foi Assim que aconteceu Então comenta aí Se você acha Que foi do jeito mesmo Ou se você acha Que aconteceu Alguma outra coisa Você é livre Para acreditar No que quiser Mas então é isso Esse foi o vídeo O primeiro vídeo Do ano Espero que vocês tenham gostado Ainda já começamos Com um vídeo Celestial E vai ter muito projeto Aqui galera Muitos mesmo Vocês vão adorar Esse ano aqui O canal O canal vai ser muito bom O 2020 já foi bom Então o 2020 vai ser melhor Ainda com força total E é isso Deixa aquele like Se inscreva no canal Ativa o sininho Falou E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau